Você sabe medir a sua capacidade de prever o futuro? Oi, pessoal, meu nome é Maria Clara, eu sou da área de produto aqui na Planera e nós iremos falar sobre o indicador que já apareceu em alguns outros vídeos aqui do canal, mas que é merecedor de um vídeo exclusivo, que é o WMAPE. Ele é o indicador mais usado no mercado e é considerado o primo complementar do Forecast Secrecy. E antes de apresentá-lo, eu vou falar um pouco sobre o contexto em que ele se enquadra, um pouco da sua importância e as principais diferenças em relação a outros indicadores. Então, começando pelo contexto, a primeira pergunta que sempre vem na nossa cabeça é se o futuro é incerto, por que eu vou alocar parte do meu tempo e da minha equipe tentando prevê-lo? Bem, nós sabemos que, de maneira geral, o planejamento ajuda a reduzir essa incerteza que está geralmente relacionada a alguns custos. Então, beleza, entendemos a importância de planejar. E no cenário de planejamento da demanda, vem uma outra questão. O quão bem eu estou olhando para o futuro sabendo o que vai acontecer com a minha demanda? E é nesse momento que os indicadores entram como nossos maiores aliados. Eu vou começar falando do MAD, que é o erro absoluto médio. Então, assim como o nome sugere, é a média dos erros de previsão. Seguindo a linha, nós vamos para o MAPE, que é o erro percentual absoluto médio, que é um indicador de acerto de estimativa e que não compensa erros positivos com erros negativos. Ou seja, se você tem o excesso e tem a falta, ambos serão contabilizados. E aqui vale a gente tomar atenção pelo nível de cálculo que é escolhido. Porque, por exemplo, se a gente planeja SKU Brasil e a gente tem o excesso em Manaus e uma falta no Rio de Janeiro e a gente não tem essa transferência, é um nível que não foi muito bem escolhido para essa análise. E agora sim, vamos falar sobre o WMAPE, que atua de uma forma parecida com o MAPE, mas que tem dois principais diferenciais. O primeiro é que ele atribui pesos para cada erro. E esses pesos podem ser por volume de venda, por margem de contribuição, por faturamento, por notas. E por conta disso, nós falamos que é um indicador livre de escala. Então, nós conseguimos comparar um produto, um SKU que vende 100 mil unidades por mês com um SKU que vende mil unidades por mês, já que atribuindo esses pesos ele dá mais importância para SKUs mais representativos e ele também ajuda a evitar que produtos de baixo giro distorçam o indicador para cima ou para baixo. Então, no geral, o WMAPE reflete o erro do volume ponderado. O seu cálculo pode ser feito como o real menos o previsto sobre o real ou o real menos o previsto sobre o previsto. Aqui na planera, nós adotamos o real menos o previsto sobre o real e nós limitamos cada linha a mais ou menos 100% e essa premissa foi adotada na tentativa de tornar mais justo a comparação entre os cenários de superestimação e subestimação do plano e também de diminuir, de reduzir o viés de planos otimistas. E, além disso, o WMAPE, como eu falei, é um erro percentual. Então, ele permite a medição de um SKU pequeno com um grande, por exemplo e, a partir dessa medição, a gente consegue chegar na qualidade do nosso forecast algo que o indicador MATE, por exemplo, não nos possibilita. E também, ainda em relação à sua importância, o WMAPE é responsável por complementar o forecast secrecy e ele é até considerado o irmão pessimista, né? Já que a gente quer um WMAPE baixo para ter um alto forecast secrecy. Então, para concluirmos, o WMAPE oferece um jeito simples de calcularmos a incerteza no planejamento da demanda, oferece resultados super satisfatórios. A partir dele, ou do forecast secrecy, né, que ele complementa, é possível a gente fazer benchmarking com outras empresas, então a gente consegue fazer a sua comparação com uma outra empresa similar e, por conta disso, é um ótimo custo-benefício. Bem, se ficou alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que o nosso time estará pronto para responder. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar um like, de se inscrever no nosso canal e de assistir os nossos outros vídeos. Muito obrigada e até logo!